Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ixi, entrou o gringo. Só vai se fuder, cara. 164 de ping. Ou esse cara vai vir aqui fazer todo mundo se fuder. Não, não vai não. Tem dois gringos. O D-Charlie E o... Esse... E o D-Johnson. Vou até botar uma foto. Dois novinho, um monte de negão. Isso não vai dar certo. Nossa, esse mapa é barril. Esse é foda. Esse mapa é problema. Tem que começar e olhar para os lados. Isso que é água? Ai meu Deus. Morre. Nunca joguei nessa porra. Já comecei com o HS. Muito bom. Eita. Ó. O Sakana já está camperando lá. Caralho, naaaaaam! Hm, deixou um oca aí em? Morre na... Na gosman. Puta que pariu Puta que pariu, cara Ai, caralho, sai, sai, sai Foda essa água aqui Que gasta vida, mano Esse mapa aqui não é pra mim não, isso é duro Eles lembram o que tinha no real, não é, meu rei? É ele, meu rei É o próprio? É É mesmo Por que que eu vi? Eu conheço esse mapa de ogul Ai, meu Deus, eu vou tomar no rabo A gente tá pegando aqui O cara quebrou meu multi-kill, filha da puta Nossa, nem vi de onde que eu morri Opa Boa, meu rei Toma, ti Meu Deus Cai lá embaixo Meu Deus Meu Deus Como é que eu uso esse jump Ah, eita, caralho Mais um, hein Mais um pro servidor, hein Como é que eu uso esse jump Caralho, errei tudo, velho Receba, rapaz Tomei uma gala Aqui o sistema de rockets é igual o Team Fortress, cara Se você atirar no pé, dá dano Você tem que acertar no pé do cara Sim, porra, agora que você descobriu isso? Toma Não Tá tentando acertar no corpo dessa pessoa, tá foda Sim, mas também vale Vamos aí, Bilu Errei a gozada Puta que pariu Que merda cagada, velho Nossa, que que foi aquilo? Foi eu que larguei o místico Que merda foi essa? É pá, é ranger, filho Tem boba atômica nessa porra? Destruiu o monstro, né? É força bruta, meu É pá, é força bruta Que coia, filho, moleque Eu vi dois bonecos voando de lá de baixo Só me matei Ai, meu Deus Oi, que assado Caralho, a pista tá pegando aqui, viu Ah, foda Eu vou me matar aqui embaixo Bom, meu rei Essa foi no susto Essas galas, não Puta, o cara me mata Ah, filha da puta Eu tô simulindo Opa É, né? Beleza Cara, adorei jogar com essa arma Que atira esse high laser, mano Tá aqui, pariu Parece uma hora pra tu dar um mergulho É isso Tá muito massa isso aqui, cara Que delícia, hein Mas que caralho Que arma foi essa, mano? Outra kill Porque acabou a munição Eu peguei aquela arma de vento Caralho Puta, Bilu Encheu minha boca agora Oh, eu encheu minha boca, não Encheu minha boca agora Eu vi isso Olha, eu tô gravando aí, caralho Vou colocar duas Eu tô pensando que era machucar Esse machucar o alfabeto Tá dando aí Machucar o alfabeto Boa Tô jogando gala pra todo lado Vixe, agora virou duelo de pistola Ah, ô louco Sempre que chegar um papai estragar isso Parece que entrou mais um Entrou? Onze Ai meu Deus Eu matei de novo Ô, que porra, mano Tão me matando pra gastar nesse jogo Puta que pariu Matava sem arma nenhuma Opa, que que foi essa? Meu Deus, eu vou morrer na água Vou descer Morri Mas você não levou aqui, ó Matei e morri Foi eu Oi, belas Já sabia Eita, tomei Você mesmo se matou, é isso mesmo? Foi Caralho, tomei na epada ali Opa Sniper Toma Caralho, pova é essa? Toma Como é que solta esse míssel aí? Merda aí Opa Toma Olha, eu ganhei um rocket science aqui, ó Só Nossa, que que foi aquilo E eu atirando de sniper em você Tira da puta Chupa Nossa Tô muito sniper aqui, cara Meu Deus Opa Estou voltando às minhas origens de quickscope Nossa Nossa Caralho, só tô saindo sem arma aí Peguei uma, finalmente Puta que pariu Foi boa, essa foi muito foda Ai, eu ganhei Realmente uma, né Bilu, pra postar no canal É, né caralho Pelo menos uma, né Tinha o dedo do cu, né Quero dar um abraço pro meu pai, pra minha mãe Todo mundo que tava assistindo Pro meu cachorro, pro meu gato Meu papagaio Meu papagaio Triquito Pode ligir também que Me acorde nas horas livres Tchau 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 Tchau